com pessoas, instituições, ou qualquer outra coisa da nossa realidade, tá? São todas fictícias, ok? São todas fictícias, tá? Vamos lá? Sombra do Scarface. Você tá sentado aí? Articulação comemora a vinda do... A vinda do gravata anárnia de Nárnia do Norte, anárnia do Sul. Segundo Fontes, o mesmo já estaria aqui, esperando as decisões e as próximas decisões. A casa já bateu o martelo, mas vai dar o seu veredito final dentro de alguns dias. Esquerda e o grande consórcio nárniano vão se unir contra o macaco negro, já que toda a situação foi tomada por ele e os mesmos não contavam com isso. Valparaíso vê arrependimento em apoiar o clã do Vampiro, mas não admite tal ato. É nítido os cancelamentos de reuniões e, principalmente, ele não aparecer na foto com quem precisava. E isso já levanta também suspeitas dentro do próprio clã do Valparaíso. Reação de Nárnia do Norte demonstram reações também em Nárnia do Leste, já que sinalizam ao pelicano que o atual momento já não é mais delicado, e sim de decisão. O pelicano fecha o bico e não cantará nada mais dos galhos. Duas casas comemoram a volta daquela coragem que estava adormecida, mas necessitam de um enfraquecimento de uma certa autoridade nárniana para começarem a agir e não sofrer mais as ameaças. Grande Reino do Sul vai dar uma resposta ao gambá na festa, se a festa não for batizada. Segundo um grande contato, a situação do Grande Reino do Sul com a população é clara. Eles viram e sentiram na carne que, na prática, nada foi feito daqueles a quem eles gostavam. E dentro de dias, principalmente nas festas, certamente as respostas virão. Porém, muitos temem que a festa seja batizada e tal plano não se consuma. Não aconteça, perdão. Futuro indicado do gambá, a grande cofre de guardar baldes de milhos, pode estar na mira de intercorvos. Isso mesmo, recebemos notícias que um futuro nome pode comprometer não só a economia do reino todo de Nárnia, mas também quebrar em poucos dias toda a nação que vem durante muitos anos tentando se estabilizar, e acredite, pode ser o Daniel, ou quem diz ser ele. A reação é clara, a companheirada é clara, e principalmente o chefe da quadrilha voltou, onde as ordens serão obedecidas. Todos queiram ou não. Scarface. Milho de Nárnia do Norte vai dar um salto, quase que surpreendente, e vai expor as manipulações do gambá e poste, principalmente os números que nunca foram apresentados na sua integridade. Os leilões das sementinhas mágicas do sul tinham empresas de faixada dos ratos, que iriam manipular o preço no reino, e acreditem, já estava tudo pronto e armado. O ex-escravo deu com a língua nos dentes, e pode sim também revelar um grande número de laranjas, que vão sofrer pressões em massa, pois os mesmos já começam a fazer as contas, e já sabem que podem fazer um cursinho grátis. Nárnia do Norte e Nárnia do Leste monitoram o movimento delas há pelo menos três meses, dessas empresas de faixada. Algumas, por incrível que pareça, não têm nem um mês de vida, e já movimentam milhares de milhões, nem grandões, principalmente nos reinos sócios da lista. Plástico da corporação já está explodindo, e valores podem ser o sinal das pedaladas. Os valores incluem viagens particulares dos filhos dos gambá. Compra de imóveis e até mesmo acreditem em aberturas de empresas. Isso precisa ser revelado. E acredito que em pouco tempo os próprios faladores profissionais não terão forças, ou não terão tapete suficiente para colocar isso debaixo. Até o final do ano, acredite, o milho da terra do goleiro pode superar o milho de Nárnia. Acredite se quiser. E deixar estável o reino a ponto de nos deixar para trás. Mala da Nova Nárnia pode colocar regras à Nárnia do Sul e o milho de Nárnia do Sul vai cair num abismo. Os nomes que podem ser indicados em dezembro para ser o reflexo disso antecipadamente, principalmente da mala de Nova Cidade, que não vai pagar para ver. A situação de Nárnia do Sul é clara. Os utensílios básicos estão sendo segurados à unha ou pela maquiagem. Dentro de dias, eu acredito, que nada disso vai adiantar. E nós já vamos sofrer as nossas próprias sanções, pois colocamos uma quadrilha para tomar conta dos nossos milhos. Macaco branco. Liga da Justiça comemora a reação de Nárnia do Norte. Os protetores internarnianos recebem um famoso alerta. Protetores do rato da faca podem, sim, ir fazer um curso a qualquer momento. Inédita essa notícia. Eles, os líderes dos ratos, veem um risco eminente dos protetores do rato da faca serem guardados num curso, já que foi tudo encontrado, principalmente os milhos encontrados que foram peneirados por empresas dos ratos que iriam entrar no leilão das sementinhas mágicas do Sul. Acreditem, gravatas de Nárnia do Norte dão prazo à defesa do macaco negro e sanções são praticamente inevitáveis, pois o mesmo continua dobrando a aposta que não acontecerá nada e, pelo contrário, irá assumir o reino de vez. A terra do pastelzinho de Belém e a terra do chocolate de verdade podem revelar negócios do sapo e do macaco negro no reino do leste. Tal bomba foi revelada e o caso despertou interesse de Nárnia do Norte, que já estavam no rastro há pelo menos alguns meses. Colunistas de Nárnia do Leste se debruçaram e o assunto do reino do leste pode ter ajudado. As fontes que recebi são claras e seguras. O que está acontecendo em Nárnia do Leste está refletindo diretamente nas ações e investigações de Nárnia do Norte. Quando eles ignoravam, os Nárnianos do Norte já estavam prontos e deram tudo de bandeja e mastigado para os Nárnianos do Leste. Agora as sanções podem vir de todos os lados e, principalmente, os tickets de Nárnia do Norte podem também ser transferidos à Nárnia do Leste. e muitos, jamais, muitos, jamais poderão sair do reino de Nárnia do Sul, pois estariam em uma tal lista vermelha, que ainda é um segredo para todos nós. Vigilante, nessa manhã, escravos fizeram um comentário nos cafés. Diriam tanto perigoso, mas muito interessante. Embora, na minha opinião, seja catastrófico, Gambá pode indicar o Manteiga ou Daniel para virar rei da grande casa de guardar milhos em dezembro. Isso mesmo, os mesmos no café demonstravam pavor nas supostas indicações. Porém, existem mais nomes a serem indicados, mas é quase impossível que o chefe da quadrilha não assuma um posto para devolver o milho que nunca foi deles. Também pude notar, nessa manhã, pássaros de médio, de galhos do meio, circulando nos corredores em sussurros, com gravatas antigos e pontuais. Isso levantou a suspeita daqueles que estão observando, principalmente a atitude desses que estavam circulando e voltaram com o nariz empinado, olhando olhos nos olhos. Pessoas que eles nunca olharam na cara. De outro lado, a esquerda e escravos deles, em espelhos narnianos, comentaram que uma força conjunta contra a grande árvore estaria se organizando, principalmente para derrubar a grande árvore e macacos, já que faladores profissionais estão em risco, pois foram os mesmos que apoiaram e fizeram o tal al. Hoje, aqui, é bem clara a situação, principalmente de medo e pavor de alguns, que até alguns dias estavam arrotando e contando vantagens. Parece que dessa vez o golpe atingiu a todos, ou vai atingir aqueles que eles menos esperavam. Secretária Bomba, nessa manhã, chegou com um alerta. Um criminoso internarniano, acreditem, podem, em dezembro, assumir a grande casa de guardar milhos de Narnia. Segundo alguns gravatas antigos e pontuais, o nome a ser indicado pode ser o Daniel, que voltou a dar as cartas, e o Gambá terá que voltar a obedecer as ordens. A bolsa internarniana quer aplicar regras, pois o milho do norte vai disparar sem qualquer recuo. Escute isso, se precavenha. Os mesmos comentaram também que o plano do Partido dos Ratos virá com força total com as canetadas das árvores. Porém, interpelação de Narnia do Norte ao macaco negro pode tirar poderes e deixar Gambá na lona. Partido dos Ratos quer sim Daniel, pois as impressões de milhos entrariam para a história e quebraria o reino em 45 dias.